Seis e meia da manhã, horário que o pobre levanta pra pagar boleto E hoje aí eu vou fazer a minha pequena contribuição, né, pra Playstation mais uma vez Fiz mês passado com The Last of Us Dando suporte aos exclusivos, apesar de eu não ter gostado do The Last of Us Part 2 Eu tenho muita esperança aí pro Ghost of Tsushima, né, o GOTCHI Eu gosto de falar isso pra gente, cara, GOTCHI, é GOTCHI Vou comprar o GOTCHI de 2020, tá E também vou mostrar aqui pra vocês, ó Tô vendo aqui que tem várias promoções, né, na PSN Lá em ofertas semanais, olha só É, mas não tem promoção, a Sony é muito cara, é tudo mercenário, é tudo muito caro E tá, nossa, é muito caro Aí tem a promoção aqui de multijogador, promoção na semana, jogos por menos de 70 E economiza em julho Então, curiosidade pra ver isso daqui, o que que tá em promoção aqui? Deixa eu só dar uma breve olhadinha aí Ah, é, conjunto Nioh Double May Cry tá caro Bom, Deluxe Edition também, né, cara Tá olhando por cima, assim Cara, tá uns preços legais aí, ó, Assassin's Creed 26 Tem vários jogos de promoção pra quem é assinante da Plus Cara, é promoção, sempre tem uma promoção aí Pra quem não pegou o Bloodborne na Plus Tá aí, ó, por 62, a versão completa ali Tem até a promoção do Kakaroto aí, né, o Dragon Ball Reci lançou, edição de luxo Já tá caro, né, mas é promoção pra quem tem grana sobrando Mas vamos ao que interessa, né Vamos aí O Delastofos já foi, né Já foi aí o Delastofos Achei uma puta de uma palhaçada Os caras terem aumentado o preço do jogo Eu paguei 250, né Os caras falaram, aumentaram Achei uma sacanagem Mas, vamos voltar aqui O Ghostzão, né, cara O Ghostzão é o Ghostzão Pegar a versão aí, pobre Pobre edição Não vou tá pegando de 289 Porque daí é É ostentar demais Até queria ver qual é a diferença de uma pra outra Tema dinâmico Joga a partir do dia 17 Jogo completo Um ponto de tática Amuleto de graças da Hashman Conjunto visuais do Herói de Shima Mini livro Comentário do diretor Tema do samurai Cara, eu gostei do Do Deluxe Edition, cara Aqui tu ganha Uma trilha sonora Tema dinâmico E o avatar Aqui tu ganha Bastante coisas, cara Olha só Ó Uma mini trilha O tema dinâmico O avatar E aí O digital de luxo Inclui o jogo Um ponto de tática Um amuleto Um conjunto de visual Um mini livro Comentário do diretor Tema Interessante, cara Não foi tão Não foi tão nada a ver Nessa Mas Vai de cada um Vamos comprar E pedir na pré-venda E aí Meteu o CVC Zinho Aí, né Será que pegou? Será que pegou? Olha só Tá aí, galera Só 31 GB Será? Eu acho que não Tá Já vou botar Baixar no Playstation 4 Não sei se vai dar pra ir Bom Enfim Aqui vai Daqui e agora pra frente É só alegria Né Vai ter a live no lançamento Dia 17 vai tá aí Vou fazer a live aí Certeza Dele Não até zerar Porque o jogo vai ser gigante Mas vou Vou fazer as lives Lives dele até zerar Fazer lives longas, né Na expectativa de No mínimo 10 horas de live Por dia E é isso aí, galera Tá Mais um exclusivão Chegando aí Espero Que a gente Dê altas risadas E curta pra caralho Porque o jogo Tá bonito O jogo tá foda E eu tô muito ansioso Pra jogar Pode ser que Seja uma grande decepção Pode Mas eu tenho certeza Que não Tá Então é isso daí Valeu Tamo junto Um forte abraço E valeu Tchau Tchau Tchau